Salve a igreja com a paz do Senhor, vamos colocar em pé, vamos orar, vamos falar com Deus e temos que pedir permissão a Jesus para falar com Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, é por intermédio dEle que nós chegamos ao Pai e suplicamos a Sua bênção em favor da igreja, oremos. Glorioso Deus, Pai, muito obrigado Senhor, muito obrigado por mais um dia que estamos reunidos na Tua casa de oração Senhor e aqui estamos, ó Deus, para Te adorar na beleza da Tua santidade. Senhor, nos dê a Tua graça, nos dê sabedoria ao Pai, para que possamos, ó Deus, presidir os trabalhos esta noite com louvor, adoração e a mensagem da Palavra de Deus. Queremos suplicar a Tua bênção, Senhor, em favor de cada família que se reúne nos seus lares, Pai, para participar conosco do nosso culto de adoração. Abençoa, Senhor, cada família, cada um que coopera, ó Deus, dos seus lares com as suas famílias. O Senhor estenda as Suas mãos para abençoar e as mesmas bênçãos, ó Pai, que o Senhor tem para derramar sobre nós na sede. Estende-se as Tuas mãos para abençoar também os cultos, ó Deus, e a participação do culto. Jesus, queremos te pedir, Senhor, que as nossas orações e súplicas subam até o trono para que as mãos do Todo-Poderoso se estendam para nos abençoar, para nos dirigir. Quanto àqueles que estão em caminho, se dirigindo à Tua casa de oração, traga-os debaixo da Tua proteção. E juntos, Pai, estaremos aqui cantando, orando e glorificando o Teu nome, Senhor, e Te agradecendo por mais esta oportunidade. Abençoe os órgãos de louvor, abençoe o Teu servo que irá fazer uso da Tua palavra. Nos alegra, Senhor, é o que nós Te pedimos, e em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, 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 aleluia. A equipe que vai fazer o louvor com os dois hinos da harpa, já estão presentes? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor nesta noite, com o hino 304. Desprezando toda a dor, eu vou acantar. E ao calvário, ao pecador, sempre apontar. Flechas transpassarão-me, padeci grande dor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada, em Jesus verei. Com a greia amada, no céu estarei. Na mansão dourada, na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, temer que salvar. Pode a noite escura ser, não servir Jesus. Mas clamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços de satã, todos me cercar. Mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A face adorada, em Jesus verei. Com a greia amada, na mansão dourada, e nos vou cantar. Mas Jesus, minha luz, temer que salvar. Quando estou a contemplar a montanha além. Onde a luta a governar, está Jesus também. Que estende a sua mão, sobre nós ali. Se assim, que por mim, Cristo velha. A face adorada, em Jesus verei. Com a greia amada, no céu estarei. Na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, temer que salvar. Sempre a sonda estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. Com o meu barco, guia bem, pelo bravo mar. Sim, Jesus, me conduz, posso sossegar. A face adorada, de Jesus verei. Com a greia amada, no céu estarei. Na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, temer que salvar. Só a igreja. A face adorada, no céu estarei. Aleluia! Com a greia amada, no céu estarei. Com a greia amada, no céu estarei. A face adorada, no céu estarei. A face adorada, e nos vou cantar. A quem? A Jesus, minha luz, temer que salvar. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. 4, 6, 7, vamos louvar o Senhor, sobre as ondas do mar. 4, 6, 7, todos cantem com alegria para o Senhor. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando o Cristo caminho abrir? 3, 7, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 1, 1. 4, 6, 8, 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Em Jesus, em Jesus, e então verás Derrogância sem paz, pois com Ele seguro serás Trevas vem te assustar, tempestade no mar Na montanha o mestre te vê E na tripulação Ele vem socorrer Tua mão vem de pó e sustenta Solta o grado, solta o grado, solta o grado Solta o grado, solta o grado, solta o grado Em Jesus, em Jesus, e então verás Derrogância sem paz, pois com Ele seguro serás Podes tu recordar, maravilha sem par No deserto ao povo fardou Ao povo fardou E o mesmo poder Ele sempre terá Pois não muda e não parará Mas solta o grado, solta o grado, solta o grado, solta o grado E na mão e navega com fé em Jesus Com fé em Jesus E então verás Derrogância sem paz, pois com Ele seguro serás Quando pedes mais fé em Jesus Ele ouvirá crer, mesmo sendo em tribulação Em tribulação, em tribulação Quando a mão de poder O teu ego tirá Sobre as ondas poder E na mão e navega com fé em Jesus E então verás Derrogância sem paz, pois com Ele seguro serás Deus abençoe a fraude ao Senhor Jesus Deus abençoe a fraude ao Senhor Jesus nesta noite, que Ele merece Pai do Senhor, amados Graças a Deus aqui estamos para celebrar o nome do Senhor Um dia chuvoso, mas o que esperamos aqui dentro são chuvas de graça de Deus sobre as nossas vidas Eu quero convidá-los a, em pé, lermos a palavra do Senhor, nosso Deus E aproveitando que você vai ficar de pé Eu acredito que o Deus a quem nós servimos Merece ser aplaudido de pé por cada um de nós Você quer aplaudir o Senhor? Você quer fazer isso com maior intensidade? Glória a Deus É muito bom poder estar aqui Aproveito já a minha chance de vos falar e expressar a minha gratidão aos pastores regionais Nós temos uma regional que temos congregações rural, atípico Nós somos uma regional atípica Temos gente que congrega na nossa regional e está lá na roça E hoje ele não vai conseguir chegar aqui Não vai ser possível Mas nós vamos dizer para eles que foi uma grande bênção e que sentimos a falta deles aqui São Mateus capítulo de número 5 São Mateus capítulo de número 5 Esse texto foi um texto devocional meu durante a semana E ele mostra algumas qualidades que o cristão deve possuir São marcas do caráter de Cristo que deve estar na nossa vida Então é um texto bem bacana do grande Deus, o nosso Senhor Jesus sentado no monte Sentado com as pessoas, explicando para eles o desejo do seu coração e as qualidades que ele deseja que os teus filhos tenham Para que tenham maturidade espiritual São Mateus 5, 1 a 6 E Jesus vendo a multidão subiu ao monte e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos E abrindo a sua boca os ensinava dizendo Bem-aventurados os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram Porque eles serão consolados Bem-aventurados os mansos Porque eles herdarão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Porque eles serão fartos Bem, apenas esses seis versos Nesse grande sermão do monte Do nosso Senhor Gaste tempo na sua casa para estudar esse texto Porque ele é riquíssimo Vamos orar então nesse momento por algumas pessoas que estão enfermas Eu quero pedir oração pela irmã Fabiola Do Jardim São João Que passou por um processo cirúrgico muito delicado Um tumor no estômago E precisa das nossas orações Também peço oração pelo pastor Edilson Muito conhecido nosso, conhecido no campo Que também foi afetado por uma doença chamada ela Que é uma doença degenerativa Em que as pessoas vão perdendo o movimento do corpo E ele precisa muito das nossas orações Vamos orar também pelo Binho Que é um garoto da nossa igreja E que luta para poder novamente andar sobre as plantas dos seus pés E nós estamos orando para que Deus cure Bem, porque acreditamos o Senhor Eu sei que você tem muitos pedidos de oração a fazer Então guarde ele dentro do seu coração Estenda sua mão para o céu com a minha E vamos clamar ao Senhor Senhor Deus, Criador dos céus e da terra Oramos a Ti, ó Deus, por essas pessoas aqui mencionadas Afim de que o Senhor as alcance Afim de que o Senhor dê saúde aos Teus servos Para que o Seu corpo vá tão bem como vai a Sua alma E eles possam estar aqui celebrando, louvando Bem dizendo o Teu nome Eu suplico ao Senhor, dá saúde, ó Deus Também oro pelo Dr. Wagner, membro desta igreja central Que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre o Teu servo Que o Senhor dê progresso a ele E que a cada dia, meu Senhor, ele alcance êxito E possa estar se recuperando para a glória do Teu nome Enfim, meu Senhor, oro por todos os Teus servos Da quais o Senhor nos tem feito lembrar E aqueles que os Teus servos nos Vossos corações Têm se lembrado nesse momento E estendido a mão ao céu clamando a Ti Ouve a nossa súplica e responde o nosso clamor Esse é o nosso pedido E eu faço no nome poderoso de Jesus Amém, queridos? Boa noite, irmãos, Padre do Senhor Amém? Bom, estamos aqui nesta noite Para junto adorar a Deus Juntamente com a nossa Regional 4 Amém? Meus irmãos, pensando no tempo Começamos o culto um pouco tarde hoje Por esse motivo da chuva, né? Atrapalhou alguns irmãos chegar no horário Eu combinei com o pastor Presidente O pastor Clementino e o pastor Ademir Para os irmãos cantarem um louvor só de cada grupo Tudo bem? Aí no próximo vocês cantam mais um Tá bom? Aí, Deus abençoe Então vamos ouvir já as irmãs Louvar o Senhor nesta noite com louvor Eu quero aqui justificar a ausência Do nosso pastor Marcos Gouveia Nosso Vice-Presidente Que também foi impedido de estar aqui hoje Por causa da chuva Pegou um trânsito muito grande Estava em São Paulo Então esse é o motivo do Marcos Não estar aqui conosco hoje O pastor Marcos, amém? Mas ele pede para transmitir aí A paz do Senhor para os irmãos Amém? Após as irmãs As irmãs que estão aí Pode subir aqui Vou fazer o vocal Pode subir, amém? Após as irmãs Nós vamos ouvir também Os irmãos E também a pedido do pastor Clementino Ele pede para que os irmãos aí atrás Venham para cá Fica aqui nesses bancos aqui Esses bancos aqui estão reservados para vocês mesmos Tá bom? Vem cá O Wilson aí O Wilson, por favor Traga seu grupo para cá Fica aqui na frente Os irmãos lá atrás ali Que fazem parte do grupo dos irmãos Vão louvar a Deus Se ali atrás também os irmãos Foram louvar o Senhor Vem para cá Fica mais perto aqui da gente Amém? Porque logo após as irmãs Louvarem o Senhor com louvor Os irmãos em seguida também Adorarão o nome do Senhor Amém? Deus merece Amém? Amém? Amém 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 Quem fez o firmamento Tem o controle do tempo Dou a direção ao vento E digo ao mar Daqui você não vai passar Sou eu quem manda o céu Derrama a chuva Mando dilúvio e a terra inundar Pois tenho em minhas mãos todo o poder Sou eu Quem abre porta Fecha a porta Abre cova Fecha a cova Põe na prova Tira a prova E faço ressuscitar Eu mando e por ninguém sou mandado Sou eu quem quebra a lança E corta os laços Para o meu povo livrar Eu entro na fortalha E o fogo não me queima Caminho sobre as águas Lavão e terra seca Acalma a tempestade E o forte furacão Com brindos e buzinas Viz muralha vir ao chão Com apenas um soco Abri o mar ao meio Faço voltar o tempo Sou Deus e tudo rei Quando dentro dessa guerra Eu cabecer Eu agir Não há leveio Eu mando e me esmano Eu faço e me esmaço E quando eu entro em cena Eu quero o ar que cobre o lasco Tem os carros no fogo Sou Deus e livramento Acalmo o coração inteiro Estou te dizendo Estou maçando Estou operando Estou agindo E vou te trabalhando Abrindo portas Abrindo portas Fechando covas Estou descendo hoje Com sua vitória Canta que eu faço Canta que eu faço Hora que eu trabalho Eu sou o que sou Estabeleço o rei Estabeleço o rei Também tiro do trono Exalto o milhar Do honra quem eu chamo Se for preciso Eu entro nessa guerra E provo que você Ele tem todos Eu mando e me esmano Eu faço e me esmaço E quando eu entro em cena Eu quero o ar que cobre o lasco Tem os carros no fogo Sou Deus e livramento Acalmo o coração inteiro Estou te dizendo Estou maçando Estou operando Estou agindo E vou te trabalhando Abrindo portas Fechando covas Estou descendo hoje Com sua vitória Canta que eu faço Hora que eu trabalho Faz a minha obra E esse mal de espaço Podes contar comigo Entendo o que eu te digo Sou Deus e livramento Sou fiel Teu amigo Na tua vida Eu sou Pra tua família Eu sou Pra tua saúde Eu sou O teu futuro Eu sou O teu sustento Eu sou Teu livramento Eu sou Na causa impossível Eu sou o que sou Estabeleço o rei Também tiro do trono Exalto o humilhado Dou honra A quem eu chamo Se for preciso Eu entro nessa guerra E provo que você Tem dor Se for preciso Eu entro nessa guerra E provo que você Tem dor Aleluia Glória a Deus Pode aplaudir o Senhor Deus merece Aleluia Glória a Deus Vamos ouvir os irmãos agora Louvando o Senhor Aleluia Amém 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 Choram de angústia e de dor. Clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem. Sua necessidade a gente hoje. Não deixe um soldado ferido morrer. Verda o bálsamo e a ferida clara. Procadinho com teu canto de amor. O pão partiremos sim. Descanso levará. E toda angústia trairá. Não deixe fiel e soldado ferido. Seguindo sua ordem. Jogaram na frente para o rei. E o forte inimigo puderam vencer. Mas por esse esforço. Satã intentou sua vida passar. Não deixe um soldado ferido morrer. Tenta um bálsamo e a ferida clara. Tenta um bálsamo e a ferida clara. Tenta um bálsamo e a ferida clara. Melhoramos aperta. Tenta um bálsamo e a ferida clara. Tenta um bálsamo e a ferida clara. Tenta um bálsamo e a ferida clara. Tenta um bálsamo e o苦 ax Terra dor. O pão ao no chão é o seu bebê. Isso foi isso de caçadinho. O que eu tô agora eailás, Não podes olhar sem concorrer O amor é mais forte para te ver Não podes deixar nos tornados feridos Não podes deixar nos tornados feridos Se tiver alguém para fazer o vocal Já pode também se aproximar aqui no púlpito Para adorar também a esse Deus maravilhoso Meus irmãos, assim que terminar hoje o culto Depois da bênção apostólica Aqui embaixo nós temos uma cantina Muito boa essa cantina Então passe ali E como salgado Beba um refrigerante, uma água, um suco Você estará contribuindo Para a obra do Senhor, amém? Eu me perguntei agora, não é agora, não é depois do culto, amém? Depois da bênção apostólica, amém? Vamos então ouvir e adorar a Deus Juntamente com os nossos jovens e adolescentes Nesta noite, amém? Música Amém. 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 És a fonte, o meu deixo, és começo, meio e fim. Tu és muito além do que eu posso imaginar, tu és tudo para mim. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por mim. Nem a morte e nem a vida. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir. Lembro que tu és por mim. Nem a morte e nem a vida. Nem um desejo por mim. Nem um desejo por mim. Se eu posso me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. E ainda que seja a dor que me amou na te mão. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Nem um desejo por mim. advertised O teu amor me atraiu e eu não queria羽生くanny O teu, teu, teu seu, teu, tô? Sem perder Suplitar Mais perto Quero estar Mais perto Quero estar Meu Deus De ti Nem a morte e nem a vida Nem um presente ou um por mim Não me separa de ti O teu amor me atraiu Eu não quero mais fugir Aleluia, glória a Deus Deus abençoe nossos jovens Como é bom ver jovens adolescentes louvando a Deus Disseram não para o mundo e sim para o Senhor Deus abençoe grandemente os nossos jovens, nossos adolescentes Por estar diante de Deus louvando o Seu nome Amém? Meus irmãos, agora nós iremos ouvir a nossa irmã Priscila Louvando o Senhor nessa noite com louvor Enquanto ela louva o Senhor Vamos contribuir com nossos dinos e oferta Para a casa do Senhor Abre o seu coração Ofertar também faz parte da adoração ao nosso Deus Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus Parece que minha mãe tem raio-x Porque antes de sair de casa ela falou a mesma coisa Se prepara que você vai cantar Mas amém, em tudo dei graças Não é assim que fala Graça e paz, igreja Amém? De novo Graça e paz Estamos alegres, felizes Eu sei que a chuva deu Mas amém, em tudo dei graças Essa canção ela fala de temer 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 A frase de hoje é confiar em Deus Descansar o seu coração em Deus Você não precisa ter medo Você não precisa se envergonhar Cristo está no barco Não temas É isso Bora O fogo não me queima Nas águas não vão afundar Pois está no barco Pois está no barco Pois está no barco Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo Não estou sozinho Tu está no barco Temer Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Jeová, direi Virás prover de novo Eu creio em ti Acha o que houver Creio que vier Virás prover de novo Eu creio em ti Eu não vivo do que vejo Vivo do que creio Irás prover de novo Eu creio em ti O fogo não me queima Nas águas não vão afundar Nas águas não vão afundar Mas estás comigo Não estou sozinho Não Eu estou guardado No esconderijo Não Estou sozinho Eu estou guardado por quem nunca perdeu uma batalha Seu nome é Jeová, direi Virás prover de todo, eu creio em ti Acha o que houver, creio o que vier Virás prover de todo, eu creio em ti Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio Virás prover de todo, eu creio em ti A tempestade e o vento forte Não vão andar bem, foi em ti, meu Deus A tempestade e o vento forte Não vão para minha fé em ti, meu Deus A tempestade e o vento forte Não vão para minha fé em ti, meu Deus A tempestade e o vento forte Não vão para minha fé em ti, meu Deus A tempestade e o vento forte Seu nomear, se eu agirer Virás prover de novo, eu creio em ti Acha o que houver, vem o que vier Virás prover de novo, eu creio em ti Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio Virás prover de novo, eu creio em ti Amém Curvem a vossa cabeça, vamos orar E vamos pedir para Deus usar O pastor Vitor Gatim Glorioso Deus, Pai Muito obrigado, Senhor Muito obrigado porque até aqui Temos cantado, temos orado Ó Pai, louvado e glorificando o teu nome E agora, Senhor, queremos ouvir a mensagem Que o Senhor tem para as nossas vidas Eu apresento a ti, Senhor, o pastor Vitor Gatim Que vai usar a Bíblia Para falar conosco esta noite Use o teu servo como teu instrumento É o que nós te pedimos, Pai E em nome de Jesus nós te agradecemos Amém, Jesus Com a palavra, o pastor Vitor Gatim Fique em oração Deus vai falar contigo E comigo Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Uma noite de muita dificuldade para chegar ao templo Mas Graças a Deus Podemos estar juntos aqui Tenho o privilégio de adorar ao Senhor Aqueles que não puderam Como o pastor Ademir já mencionou Estão Na comunhão espiritual da igreja Fazem muita falta em estarem aqui Junto com o restante dos irmãos Mas parabenizo a todos aqueles Que com tanta dificuldade Podem estar ocultos esta noite Principalmente os obreiros Que estão Em plena chuva Ajudando na organização deste trabalho Para que tudo seja feito Com ordem Com decência Com devido cuidado E conforto para os irmãos Por favor Abra a palavra aí Deus No evangelho segundo Mateus capítulo 5 E acompanhe a leitura dos versículos 14 a 16 Mateus 5 Do 14 ao 16 Todos encontraram? Vós sois a luz do mundo Não se pode Esconder Uma cidade edificada Sobre um monte Nem se acende a candeia E se coloca debaixo do alqueire Mas no velador E dá luz a todos Que estão na casa Assim resplandeça A vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem A vosso Pai Que está nos céus Irmãos Aqui Jesus está dando O seu ensinamento mais famoso O sermão da montanha Ele vai falar basicamente Sobre o reino de Deus E como são as pessoas Que agora Fazem parte desse reino Como vivem os súditos do reino Quem são essas pessoas? E no começo do sermão Jesus fala sobre as bem-aventuranças Como o pastor Admir disse As características daqueles Que já tem Jesus Como o seu rei E prosseguindo Nessa mesma temática Jesus continua tratando Da identidade dos discípulos E ele vai usar duas figuras Muito famosas Muito conhecidas E muito importantes Vocês são o sal da terra E vocês são a luz do mundo Nessa noite Nós não queremos estudar com os irmãos Este é um culto de ensinamento A figura do sal Mas eu gostaria de olhar com os irmãos A figura da luz Jesus considera a igreja Os seus discípulos A luz do mundo E com essa figura Jesus nos mostra Três verdades muito importantes Ao definir eu e você Como a luz do mundo Ou como a candeia Que tem que ficar colocada No lugar de destaque Para alcançar outras pessoas Outras vidas Jesus vai mostrar Quem eu devo ser O que eu devo fazer E qual é o meu lugar E qual é o meu lugar Quem eu sou O que eu faço E aonde eu devo estar Tudo isso Está explícito Na mensagem sobre A luz do mundo Porque a luz Ela sempre vem Através De algo Que vai emitir luz Por exemplo A luz que está iluminando Este templo Está vindo das lâmpadas A luz que iluminou o dia Veio do sol Uma fogueira Se torna Uma fonte de luz Toda luz Tem uma fonte Ou um instrumento Que vai levar luz Para outros E a luz Às vezes pode ter Uma fonte Ou ela pode Refletir a luz Que recebe Nós estamos de noite Mas nós não estamos No escuro Porque Deus colocou Como está escrito lá Em Gênesis Um luminar Para a noite Um luminar Que não tem luz própria Mas consegue refletir A luz que recebe Do sol Estamos falando Da lua Quando Jesus fala Que nós somos A luz do mundo A luz não está em nós Mas nós refletimos A luz que ele Envia Investe em nós Mas ainda assim Toda luz Quer tenha sido De uma fonte Ou seja refletida Precisa de um Instrumento Então quando Jesus fala Vocês são a luz Do mundo Vocês são O instrumento Através do qual A minha luz Chegará As pessoas Porque mundo Na Bíblia Tem muitos significados Pode significar O planeta Terra Como os irmãos Bem sabem Pode significar A sociedade Afastada Afastada de Deus Mas pode Simplesmente Significar Os seres humanos E eu entendo Que é esse o sentido Que está pretendido Aqui Vocês são Meus instrumentos Para que a minha luz Alcancem Outras pessoas Que estão em trevas E precisam Da luz Porque a luz Abre os olhos A luz Ajuda A ver A verdade Então através Da igreja Cristo alcança As pessoas E ele faz De nós A sua Candeia Então quando Jesus fala Que nós somos A luz do mundo Ele continua Tratando Do tema Da Identidade Ele não diz Eu quero que vocês Sejam Ele não diz Talvez Vocês se tornem Jesus diz Vocês são A luz do mundo Ele não coloca Alternativa Ou é Ou não é E essa figura Aparece de forma Muito grave No livro Do apocalipse Onde a igreja É comparada A um candeeiro E a igreja Que deixa De brilhar Corre o risco De perder O lugar No candeeiro Irmãos Por que Que é tão Importante Falar Do tema Da identidade Porque Para que Eu possa Fazer Grandes Coisas Para Deus Viver Grandes Coisas Com Deus Antes Do fazer Antes Do viver Jesus Vem e mexe No meu ser Vocês São A luz Do mundo Vocês São a Candeia Que eu Acendi E coloquei No velador É interessante Irmãos Que candee É uma Lamparina De barro E toda Lamparina Tem que ser Moldada Toda Ferramenta Passou Por um Processo E transformação Se você Tem um Serrote Ali é Metal Que foi Moldado Se você Tem uma Cadeira Ali você Tem madeira Que foi Trabalhada Se você Tem uma Candeia Ali é Barro Que foi Trabalhado Quando Jesus Fala Vocês São a Luz Do mundo Vocês São a Candeia Que vão Iluminar O mundo Jesus Vai moldar A nossa Vida Para que Possamos Ser capazes De emitir De refletir A sua Luz Pelo Mundo Irmãos A nossa Identidade Está em Cristo Se eu Sou Ovelha É porque Ele é Pastor Se eu Sou Súdito Do reino De Deus É porque Ele é Rei Se ele É noivo Ele me Chama Para ser Noiva Se ele É a Videira Verdadeira Ele me Chama Para ser Um ramo Enxertado E recebendo Vida Da sua Presença Porque Sem ele Eu não Sou nada Sem ele Eu não Sou ninguém Por quê? Porque a Bíblia Diz que Jesus É o Novo Adão Ou melhor É o Segundo Adão A humanidade Que caiu Pelo pecado Do primeiro Adão Ela é Restaurada Através De Cristo Que obedeceu Até o fim Pela morte De cruz Então Todos Que estão Ligados A ele Se Separaram Do velho Homem E agora Estão Fazendo Parte Da nova Humanidade É o que Paulo diz Lá em Efésios Aqueles Que estão Ligados Em Cristo Experimentando A redenção E redenção Salvação Não é Assunto Para o Pós-morte Não É vida Agora Em Cristo E que Continua Por toda Eternidade Por isso Que a experiência Com Deus Sempre vai ser Uma experiência Que vai mudar O meu ser Em primeiro Lugar Jesus Perguntou Nicodemos Você já Nasceu De novo Você já Obteve Uma nova Identidade Na minha Presença Isso que é Ter Experiência Com Deus Experiência Que capacita O homem A mulher A ser Luz Do mundo Então Jesus Precisa Moldar Gente Ele vai Moldar O Salmo 104 Diz que Deus se Compadece De nós Porque nós Somos Pó Mas Desse Pó Desse Barro Deus Consegue Fazer Um Instrumento Nós Não Temos Luz Nós Nós Não Temos Capacidade Nós Não Temos Condições Mas Ele Tem E Ele Pega O barro E Transforma Em um Instrumento Jeremias Usa a figura Do vaso Aqui O senhor Usa A figura Da candeia Mas Não Importa Na mão De Deus O barro Tem Potencial Uma Uma Pessoa Sem Sem Conhecimento Pode Ver Uma Pilha De Barro E Não Enxergar Nada Além disso Mas Um Artífice Talentoso Consegue Enxergar Uma Pilha De Lama E Consegue Enxergar O Potencial Desse Barro Virar Um Instrumento Da Mesma Forma Pelo Olhar Humano Muita Gente Olha Para Alguém Como Um Caso Perdido Como Alguém Que Não Tem Esperança Mas O Nosso Grande Artesão Nosso Grande Carpinteiro Consegue Enxergar O Potencial Que O Homem E Uma Mulher Encontra Na Mão Dele Depois Que É Moldado O Barro É Moldado Ganha Forma De Candeia E A Candeia Ela É Cheia De Azeite E É Acesa Todos Nós Precisamos Ser Moldados E Capacitados Porque Mesmo Recebendo Forma O Segredo Da Candeia Não Está Na Forma Dela Mas Está No Conteúdo Que Ela Recebe O Segredo Nunca Vai Estar Em Nós Continuaremos Sendo Barro Barro Redimido Barro Moldado Barro Forjado Barro Que Vira Vaso Barro Que Vira Candeia Mas A Função Do Vaso Não Está Em Si Mesmo A Função Da Candeia Não Está Em Si Mesmo Ele É Simplesmente Um Instrumento Para Receber Um Conteúdo Especial É Por Isso Que Paulo Fala Lá Em Coríntios Nós Somos Vasos De Barro Mas Dentro De Nós Estão Os Tesouros De Deus Então Deus Não Simplesmente Se Contenta Em Formar O Barro Da Mesma Forma Irmãos Que No Gênesis Deus Não Apenas Forma O Homem Mas Sopra No Homem Algo Que Não Estava No Barro Algo Que Vem De Fora E Isso Dá Vida Para O Homem Oh Irmãos Agora Nós Que Somos A Nova Humanidade Também Recebemos Algo Maravilhoso Do Senhor É A Sua Presença É O Seu Poder É Assunção São Seus Dons Ou Seja Deus Não Apenas Molda Mas Deus Enche É Essa Essência Da Nossa Fé É Essa Essência Do Evangelho É Afirmar Que Jesus Cristo Pode Salvar A Todo Pecador E Esse Pecador Nas Mãos De Jesus Se Transform Em Uma Nova Criatura Para Anunciar Que o Evangelho De Deus É Poder Para Redenção De Todo Aquele Que Crê Não Duvide Não Duvide Daquilo Que Deus Pode Fazer Em Você Talvez Você Já Tenha Errado Demais Talvez Talvez Você Já Tenha Perdido Demais A Sua Forma Talvez Você Já Tenha Ficado Mundano Demais Relaxado Demais Frio Demais Mas Ainda Há Esperança Para Aquele Que Está Na Mão Do Todo Poderoso Jeremias Desce A Casa Do Oleiro O Que Você Está Vendo Eu Estou Vendo Oleiro Ocupado O Oleiro Está Sempre Ocupado Trabalhando Na Sobra E O Que Aconteceu Com O Vaso O Vaso Se Quebrou Não Foi O Oleiro Que Quebrou O Vaso O Vaso Quebrou O Vaso Se Estragou O Oleiro Poderia Jogar Fora O Caco E Buscar Uma Outra Porção De Barro Seria Mais Fácil Porque Para o Barro Quebrar É Sinal Que O Vaso Estava Praticamente Pronto Ele Já Havia Sido Molhado Já Havia Sido Moldado Já Havia Passado Pelo Forno E Na Hora Que O O O O O O É Teu Retorno Do Trabalho Vaz Estraga Mas A Bíblia Diz Que Novamente O Oleiro Pega Aqueles Cacos E Volta Volta A Trabalhar Ainda Há Esperança Deus Tem Um Projeto Deus Tem Uma Forma Deus Tem Um Trabalhar Para Tua Vida Ao Qual Ele Não Abre Mão Então Deixa Ele Te Moldar E Mais Importante Deixa Ele Te Encher Da Alegria Da Salvação Da Presença Do Seu Espírito Do Fogo Que Emana A Luz Do Evangelho Ah Aí Jeremias Na Casa Do Oleiro Ouve Diga Casa De Israel Porque Toda Ilustração É Limitada Que Se Eles Se Arrependerem Eu Posso Fazer Como Eu Fiz Com Esse Vaso Aí Deus Deixa Claro Jeremias Que Ele Não Está Falando Com Vasos Literais Mas 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 Seres Humanos Que Deus Quer Fazer Uma Obra No Seu Ser Para Que Possam Fazer Algo Na Presença Dele Deus Chama Seus Filhos Seres Humanos E E Para Isso Deus Usa De Figuras De Metáforas De Circunstâncias Aproveita Entender Vem Para Perto De Mim Se Arrependa Se Afasta Do Que Te Afastou De Mim E Vamos Novamente Trilhar O Plano E O Propósito Que Eu Tinha Para Você Então Aqui Jesus Fala Primeiro Do Meu Ser Eu Sou A Candeia De Jesus Moldada Enchida E Acesa Moldada Enchida E Acesa Por Ele O Azeite Não Vem De Mim O Poder Não Vem De Mim Mas Ele Derramou Sobre A Nossa Vida Segundo Lugar Ele Vai Mostrar Qual É A Minha Função Ou Que Eu Devo Fazer Vocês São A Luz Do Mundo Vocês São A Candeia Acesa Para Iluminar A Luz Espanta As Trevas As Trevas Não Prevalecem Contra A Luz A Luz Da Direção A Luz Da Energia A Luz Da Calor A Luz Traz Alegria Ou Seja Vocês Têm Uma Função Diante De Um Mundo Que Está Carente Aquilo Que Está Em Vocês Vai Capacitar Vocês A Espalhar Algo De Bom Neste Mundo Irmãos Isso é Tão Importante Tão Importante Há um Texto No livro De Atos Que Fala Muito O meu Coração Lá em Atos Capítulo 10 É É Resumo Da Vida E Do Ministério Jesus Deus Ungiu Jesus De Nazaré Com Espírito Santo E Com Poder O Qual Andava Por Toda Parte Fazendo Bem E curando Os Oprimidos Do Diabo Porque Deus Era Com Ele Lá em João 21 Jesus Diz Da Mesma Maneira Que O Pai Me Enviou Eu Envio A Vocês Também Sendo Assim Então Deus Vai Ungir A Igreja Com Espírito Santo E Com Poder Para A gente Andar Em Toda Parte Sabe Por que A gente Vai Para Toda Parte Porque O Espírito Santo É Como Vento Que Sobra Para Toda Parte E O Espírito Santo Sopra Para Levar Os Filhos De Deus Para Cumprir A Sua Vontade Que É Boa Perfeita E Agradável E Não Tenha Medo De Para O Espírito Santo Soprar Tenha Medo De Estar Fora Na Direção Dele Mas Se For Na Direção E No Sopro Do Espírito Eu Vou E Vou Para Fazer O Que Para Fazer o bem Vocês são A Luz Do Mundo Para Que Os Homens Vejam As Suas Boas Obras Um Bom Falar Um Bom Agir Um Bom Procedimento É Aquilo Que Paulo Chama Do Bom Cheiro De Cristo Tem Uma Curiosidade Muito Interessante Irmãos Quando Uma Candeia Não Funcionava Direito Ela Deixava A casa Fedida Porque Ela Soltava Uma Fumaça Que Intoxicava Todo Mundo Então Ao Invés De Iluminar Aquela Candeia Estava Envenenando Aos Poucos Espalhando Fedor Aos Poucos Meus Irmãos Será Que a Igreja Brasileira Do Século 21 É Uma Candeia Que Está Funcionando Direito Será Que Nós Estamos Sendo Reconhecidos Pelas Nossas Boas Obras Pela Nossa Honestidade Pela Nossa Ética Por Por Alimentarmos O Faminto Por Ajudarmos O Fraco Por Estendermos A Mão Ao Necessitado Por Amarmos O Próximo Como A Nós Mesmos Por Amarmos Uns Aos Outros Por Sermos Unidos Assim Como A Trindade Santa É Unida E Jesus Orou Pai Eu Quero Que Eles Sejam Um Assim Como Nós Somos Um Para Que O Mundo Creia Que Tu Me Enviaste Para Que Quando O Mundo Olhe Para Esse Povo Ele Veja Luz Ele Veja Luz E Consiga Glorificar A Ti Dizendo Esse Negócio De Evangelho É Verdade Esse Negócio De Bíblia É Verdade Esse Negócio De Crente É Verdade Esse Evangelho É Poder De Deus Nós Estamos Espalhando Luz Para O Mundo Ou Nós Estamos Espalhando Fumaça Para O Mundo Você Não Foi Chamado Para Ser Alvo De Chacota E De Pilhéria Para O Mundo Porque Jesus Mesmo Diz Quando O Sal Perde O Sabor Ele Ele Não Presta Para Nada Mas Só Para Ser Pisado Pelos Homens Se A Igreja Brasileira Do Século 21 Estivesse Funcionando Não Existiriam Sites Como Fuxico Gospel Se A Igreja Brasileira Do Século 21 Estivesse Funcionando Não Haveria Um Escândalo Novo Nas Redes Sociais A Cada Semana Mas Pelo Contrário Essa igreja Iria Conseguir Ganhar A Simpatia Mesmo Daqueles Que Não Concordam Com Ela Eu Disse Repito Há um Momento Em que A Metáfora Cessa Vocês Vão Emitir Luz Que Luz É Essa Jesus Boas Obras Você Vai Andar Por Aí Fazendo O Bem Todo Tipo De Bem Francisco De Assis Chegou A Orar Senhor Faça De Mim Um Instrumento Da Sua Paz Onde Houver Trevas Que Eu Leve Luz Onde Houver Ódio Que Eu Leve Amor Ou Seja Para Onde Deus Te Levar Você Vai Levar Algo Diferente E Finalmente Qual Que É O Meu Lugar Jesus Fala Quem Eu Sou O Que Eu Devo Fazer E Aonde Eu Devo Estar Ninguém Acende A Candeia E Coloca Debaixo Do Velador Mas Coloca No Lugar De Destaque Irmãos Ninguém Coloca Uma Fonte De Luz Escondida Então Veja O Pensamento De Jesus Ele Te Molda Ele Te Enche Ele Te Acende E Te Coloca No Lugar Certo Para Que A Tua Luz Alcance Quem Precisa Jesus Sabe O Melhor Para Nós Jesus Sabe Como Usar A Cada Um De Nós Ele Tem Um Lugar Certo Uma Função Certa Uma Hora Certa Para Cada Um De Nós E Ele Diz Ninguém Acende Uma Candeia E Esconde Mas Tem Candeia Que Está Escondida Ninguém Acende Uma Candeia E Coloca Ela Debaixo De Um Alqueire Ninguém Acende Uma Lamparina E Coloca Ela Debaixo De Uma Caneca Que Isso Alqueire A Caneca De Medir Então Preste Muita Atenção A Gente Pode Errar No Ser A Gente Pode Errar No Fazer E a Gente Também Pode Errar No Estar Nós Estamos No Lugar Que Jesus Determinou Fazendo O que Ele Determinou Sendo As Pessoas Que Ele Quer Que Nós Sejamos Caso A Resposta Para Ele Seja Não Cuidado Porque Uma Lâmpada Debaixo De Um Alqueire Apaga Porque Para Uma Lâmpada Se Manter Sempre Acesa Ela Tem Que Receber Azeite Continuamente Quando Você Pega Um Lampião E O Prende Debaixo De Uma Caneca De Um Alqueire Não Tem Como Reabastecer Esse Lampião Porque Ele Está Preso Embaraçado Com Alguma Coisa Que Está Bloqueando O Contato Do Lampião Com Azeite A Gente Não Pode Permitir Que A Muralha Do Pecado Fique Entre Nós E O Senhor E Às Vezes A Gente Se Esconde Seja Por Medo Seja Por Desespero Seja Por Tantos Outros Motivos A Gente Se Esconde Se Isola Do Senhor Se Isola Da Nossa Fonte De Poder Da Nossa Fonte De Azeite E Pior De Baixo De Um Alqueire Essa Chama Não Recebe Oxigênio E Pode Acabar Apagando Então Jesus Quer que Você Seja A Pessoa Certa Fazendo A Coisa Certa No Lugar Certo Em Contato Com Ele Que É Sua Fonte De Poder Por Isso Que A Bíblia Diz Tantas Vezes Não Resistais Ao Espírito Santo Não Entristeça Ao Espírito Santo Não Extinga O Espírito Santo O Espírito Santo É Como Uma Chama Que Pode Ser Extinguida Pelo Pecado Pela Incredulidade Pela Carnalidade O Espírito Santo É Uma Pessoa Que Se Entristece Quando Vê Que Você Está Fora Do Lugar Que Deus Determinou E O Espírito Santo É Aquele Que Te Convence Do Pecado Da Justiça E Do Juízo Mas Esse Espírito Santo Pode Ser Resistido Não Faça Isso Porque Jesus Tem Uma Identidade Para Nós A Vontade Dele É Boa É Perfeita E Agradável Deixe O Espírito Santo Me Conduzir De Volta Ao Centro Da Vontade De Deus E A Vontade De Deus Qual Que Quer Que Eu Ame Acima De Todas As Coisas E Eu Posso Amar O Próximo Como A Mim Mesmo Ou Seja Que Eu Esteja Ligado A Luz E 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 Irmãos Prestem Muita Atenção Algo Que Eu Aprendi Com Alguns Teólogos Católicos Que Enfatizam Muito A Necessidade Da Pessoa Não Ter Apenas A Experiência Com A Palavra Mas Estar Envolvida Na Comunhão Da Igreja Por Que Porque Ele Fala Que Na Comunhão Da Igreja Você Vai Conhecer Outras Pessoas Que Conhecem A Cristo E Esse Conceito Está Correto Nós Nos Reunimos Para Estimular Uns Aos Outros Ao Amor E As Boas Obras Eu Vejo As Suas Boas Obras E Isso Me Instrui Me Edifica Porque Cada um De Nós É Um Cristão É Um Imitador De Cristo Então Quando Eu Tenho Uma Experiência Com A Igreja De Jesus Eu Vou Conhecer Gente Que Vive O Amor De Cristo Que Tem Comunhão Com Cristo Que Anda Por Toda Parte Como Cristo Andou E Isso Vai Me Edificar Isso Vai Ser Benção Para Mim Ele Nos Enviou Da Mesma Forma Como Ele Foi Enviado E Para Jesus Cumprir A Sua Missão O Que Ele Fez Ele Se Encarnou Ou Seja Jesus Vestiu A Sua Missão Viveu A Sua Missão Da Mesma Forma Igreja Chamada Para Encarnar A Sua Missão E Quando A Igreja Faz Isso Quando Que Nem Na Igreja De Antioquia Os discípulos Foram Chamados De Cristãos Imitadores De Cristo Através De Você As Pessoas Vão Conhecer Melhor O Seu Deus Através De Você Essas Pessoas Se Converterão Ao Seu Deus Através De Você Essas Pessoas Serão Instruídas Na Palavra Do Senhor Porque Você Não está Simplesmente Vivendo Uma Rotina Religiosa Mas Você Se Revestiu De Cristo Você Encarnou A Sua Missão E Ter Experiência Com Crente Assim Com Uma Igreja Assim Vai Ajudar Essa Pessoa A Ter Uma Experiência Com Deus Ou Seja Vocês São A Luz Do Mundo Através De Vocês Eu Alcançarei Outras Pessoas É Isso Que Jesus Espera De Nós Que Através De Nós Outras Pessoas Sejam Alcançadas Porque Ter Uma Experiência Com Uma Igreja Que É Luz É Ter Uma Experiência Com O Deus Que É O Pai Das Luzes Onde Não Há Sombra De Variação E Não Importa Você Não Está No Lugar Certo A Mão De Jesus Consegue Ir No Lugar Mais Fundo E Tirar Você De Lá Não Duvide Disso Ele Quer Te Moldar Ele Quer Te Encher Ele Quer Te Usar E Ele Quer Te Trazer Para O Lugar Certo Então Diga Sim Sim Para o Espírito Santo Que te Chama Para Arrependimento Sim Para o Espírito Santo Que te Chama Para Uma Vida De Oração Sim Para o Espírito Santo Que quer Que você Leia A Palavra Sim Para o Espírito Santo Que quer Que você Seja Mais Amoroso Mais Misericordioso Menos Boca Suja Menos Impetuoso E Mais Tolerante Sim Para os Dons Espirituais Porque Deus Quer Te Usar Sim Para as Necessidades Que estão Ao teu Redor No Hospital No Presídio No Seu Colega De Escola Sim Para que O Senhor Faça Vontade Dele Na Sua vida Sim Para que Se Jesus Quiser Levantar Obreiros Aqui Tem Moços E Moças Que Atendam A Vocação Dele Porque Nós Não Estamos Conseguindo Formar Uma Próxima Geração Hoje Em Dia Jovem Não Quer Pregar Jovem Não Quer Se Envolver Com Ministério E Isso Precisa Ser Revisto E Corrigido Porque Senão A Igreja Estará Com Seu Futuro Comprometido Sim Se Deus Quiser Te Levar Para Obra Missionária Sim Para Você Estar No Lugar Certo Fazendo A Coisa Certa E Sendo A Pessoa Certa E Posso Contar Uma Coisa Irmãos Essa Alegria Não Tem Preço E Você Sabe Como É Gostoso Você Sentir Que Está Conseguindo Caminhar Na Vontade Do Senhor Com Limitação Com Imperfeição Quem está Crescendo A Cada Dia Mas Como É Bom Ver Cristo Ser Cada Vez Mais Formado Em Nós Como É Bom Crescer Na Intimidade Com Ele Como É Bom Sentir A Presença Dele Como É Bom Ser Cada Dia Mais Cheio Dele Como É Bom Você Saber Que Pela Tua Vida A Diferença Foi Feita Na Vida De Alguém Irmãos Isso Não Tem Preço O Mundo Pode Oferecer Muita Coisa Divertida Mas Aquilo Que Tem Valor Só Quem É Luz Do Mundo Sabe O Que Vale A Pena Diga Sim Para O Enchimento Do Espírito Santo E Que Deus Abençoe A Igreja Ricamente Obrigado Meus irmãos Boa essa palavra Amém Glória a Deus Que possamos sair aqui hoje Com a convicção Que louvamos a um Deus vivo E ouvimos a sua palavra Aos nossos corações Amém Agora o grande desafio dessa palavra É colocar em prática Que Deus nos ajude Amém Quero aqui Apresentar aqui os pastores Dessa regional 4 E eu quero antes agradecer aqui A cooperação das irmãs Do Coral Unido das Irmãs Deus abençoe Também o Coral Unido dos Irmãos E dos Jovens Adolescentes Parabéns Pelos louvores Como eu falei Um número reduzido Mas louvaram aqui Para a glória de Deus Amém Deus abençoe Grandemente Todos vocês Deus abençoe também O conjunto Conjunto Deus abençoe a Priscila também Que louvou o Senhor nessa noite Então eu quero aqui começar a apresentação Com a sede regional Que é ali no Jardim São João O pastor Ademir Membro da